Fala pessoal, Davi aqui, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, esse vídeo é o nosso vídeo devocional, nós estamos fazendo nosso devocional com a nossa bíblia 365, então a cada dia nós estamos passando por um pedacinho da palavra para edificação do nosso dia, para que a gente possa aprender com a palavra do Senhor, para que a gente possa crescer espiritualmente, e aí antes da gente começar o vídeo eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, se possível compartilhar esse vídeo, pedir essa ajuda, graças a Deus o canal pouquinho, mas aos poucos ele está crescendo, tem alguns vídeos que a gente está tendo bastante visualizações, outros ele está tendo menos, tem vídeo que eu tenho 50, 60 visualizações, tem vídeo que eu tive 117 visualizações, acho que 137 visualizações mais ou menos, aí teve vídeo que eu tive duas visualizações, mas não tem importância, se a palavra conseguir chegar a uma pessoa, já valeu a pena, então eu peço para você me ajudar nessa jornada aí, compartilhando vídeo, toda vez que você dá o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e o YouTube vai espalhando o vídeo para a rede, então quanto mais visualizações, mais likes, e aí a gente consegue alcançar mais pessoas, pessoas que estão precisando ouvir a palavra, como nós vamos, hoje o nosso devocional vai ser sobre Lucas 4, 31 a 5, 11, nós vamos entrar daqui a pouco no texto e a gente vai ver como as pessoas naquela época precisavam do toque de Jesus e hoje também, quantas pessoas não precisam ouvir a palavra de Deus, serem libertos pela palavra de Deus, o canal está crescendo, eu estou com alguns projetos, e aí é importante se você está assistindo esse vídeo, quiser me apoiar com seus comentários, com a sua curtida, com o seu compartilhar do vídeo nas suas redes, fica à vontade, mostra para os seus amigos, vídeos, ajuda a gente a expandir a mensagem, então a gente está com alguns projetos, alguns conteúdos, como por exemplo, exposição bíblica, que aí vão ser vídeos um pouco maiores, vídeos de 40 minutos, 50 minutos, por quê? Porque lá a gente expõe o texto bíblico e a gente vai parte a parte, falando um pouco do contexto, da audiência daquele texto, é bem legal para fazer um estudo um pouco mais aprofundado. E tem um outro conteúdo que eu quero começar aqui, que é o Cosmovisão Cristã, onde nós vamos falar a respeito de como a nossa vida cristã se relaciona com as demandas da vida, ou como nós vamos olhar para as demandas da vida através da Palavra de Deus. Então, se Deus quiser, essa semana eu vou estar gravando um vídeo, fica ligado aí se você está me acompanhando. E é isso aí, vamos agora para o nosso devocional. Lucas 4, 31, de 5 a 11. Então, a Bíblia vai nos dizer o seguinte aqui, que Jesus, então ele vai até Cafarnaum numa cidade ali da Galiléia, e a mensagem que está chegando a respeito de Jesus é que ele é alguém que prega com autoridade, alguém que tem autoridade. Você vai lembrar no devocional passado que Cristo foi impelido ao deserto, cheio do Espírito Santo, saiu do deserto cheio do Espírito Santo, ele tinha uma vida cheia do Espírito Santo, e isso é uma lição para nós, precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, para que essa autoridade, essa autorização da parte de Deus possa ser vista pelas pessoas e não ser falado por nós. Então, era algo que as pessoas olhavam para Cristo e viam essa autoridade, e aí isso aqui começa a chegar a outros níveis, porque agora ele está se deparando com um endemoniado, e aí ele simplesmente, sem muito show pirotécnico, ele simplesmente diz aos Espíritos, saiam, e os Espíritos saem daquele homem, e aquele homem é totalmente liberto. Aqui nós vamos ter a libertação de dois homens, um deles é o endemoniado, o qual a Bíblia não vai citar o nome, e o outro é Simão. E eu já vou explicar para você, porque às vezes a gente tem o costume de, como é que eu posso dizer, colocar graus de pecado, então o pecado do outro é sempre pior que o meu pecado. Mas aqui Jesus liberta dois homens. Jesus expulsa o demônio desse homem, ele liberta totalmente esse homem, ele continua a jornada dele de administração, então ele chega à casa de Simão, a sogra de Simão está enferma ali, ele cura a sogra de Simão, a Bíblia vai dizer que automaticamente já ela levanta e já começa a servir a Jesus, e Jesus continua a sua jornada de libertação, pregação da palavra, e isso é uma lição para nós. Qual a lição que nós vamos extrair aqui do texto? No devocional passado, nós falamos a respeito de não buscarmos o poder. Por que nós não devemos buscar o poder? Porque quando estamos em Cristo, a virtude do Espírito Santo age através de nós, e o Senhor vai abrir as barreiras para que possamos pregar o Evangelho. Então é essa a lição que Cristo está deixando aqui. Então se você se deparar com alguém, é claro, se você é um crente em Cristo, se você está em Cristo, se você é uma pessoa piedosa, que segue os caminhos do Senhor, se houver alguém que está endemoniado, na autoridade do nome de Cristo, você pode expulsar o demônio. Se alguém está enfermo, na autoridade de Cristo, você pode orar para que aquela pessoa seja curada. Porém, isso tem um propósito, e o propósito é agradar a Deus, cumprir a vontade de Deus, pregar o Evangelho e não a busca do poder. Percebe como há uma diferença? Então ao mesmo tempo que Cristo ali no deserto, ele é tentado a buscar poder e ele esvazia-se, ele não se arroga ao buscar o poder, na virtude do Espírito Santo, ele age com poder, ele age com autoridade para que a palavra de Deus possa ser propagada. E é isso que nós vamos ver aqui. Então Cristo se compadece das multidões, ele se compadece daquelas pessoas para quem ele está pregando e ao compadecer-se ele vai suprindo as necessidades daquelas pessoas, sejam questões demandas da vida, doenças financeiras, porque a cena seguinte vai, no momento em que ele está pregando, a Bíblia vai dizer que ele entra, ele vê um dos barcos, ele entra em um dos barcos e ele fala para Simão, olha, saia com o barco. E Simão fala assim, Senhor, mas nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, nada deu certo, não é agora que nós vamos conseguir sair que vai ter peixe. E o Senhor insiste com ele, na autoridade de Cristo, e Simão reconhece isso, na autoridade de Cristo ele fala assim, vai Simão, então a cena é bem conhecida, eles vão, voltam para a pesca e o Senhor dá ordem para ele lançar as redes, ele lança as redes, puxa as redes e a palavra vai dizer que tinha tanto peixe que as redes começam a rasgar. Então, aqui a lição para nós é que quando Cristo está na nossa vida, está conosco, nós entendemos que na autoridade de Cristo, quando seguimos a palavra, quando damos ouvidos ao Senhor, o Senhor vai demonstrar aquilo que é melhor para nós. E o enfoque aqui, eu não quero dar um enfoque a esse, tanto a esses milagres, o enfoque que eu quero dar é realmente na libertação que nós recebemos, porque o texto vai dizer que quando Pedro se depara com isso, note que o endemoniado tinha um espírito maligno que o dominava, e agora o espírito maligno se foi através da autoridade de Cristo, Cristo com a sua autoridade, ele expulsa aquele demônio e aquele homem está livre para segui-lo, para ouvir a palavra, aprender, crescer e Pedro da mesma maneira. Por quê? Porque Pedro estava focado no trabalho dele. E ele havia se decepcionado porque ele havia pescado a noite inteira e não havia encontrado peixe. Mas no momento que Cristo realiza esse milagre, essa maravilha, que é essa pesca miraculosa, Pedro não se espanta tanto com a quantidade de peixes, mas Pedro é tocado por quem Cristo é. E olha como é que ele vai, como que nós vamos fechar essa cena aqui com o versículo 8. Então é Lucas 5, versículo 8, ele vai falar assim, Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João e filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Percebe a dimensão daquilo que o milagre fez? O milagre não simplesmente colocou peixe, não colocou o suprimento na vida de Pedro. Porque como nós falamos no Devocional passado, nós não precisamos nos preocupar com o suprimento. O Senhor sempre tem suprimento para nós. Mas aqui o que é relevante da passagem é a transformação, essa libertação que Pedro teve. Pedro foi transformado agora em um pescador de homens. E agora ele transforma-se, ele deixa de ser alguém que está simplesmente ouvindo as palavras de Cristo. E agora ele está o seguindo para essa jornada, para essa missão que é a divulgação do Evangelho. E isso é maravilhoso. Esse é o maior milagre. O maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa é transformar a vida dessa pessoa. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã. Se Deus quiser. Se Deus quiser, nós voltamos amanhã com mais uma porção da Palavra do Senhor. Não esquece de me seguir lá no meu canal. Se inscrever lá. Ativa as notificações. Curte. Comenta. Compartilha. Por favor. Deus te abençoe. Tchau.